Bom dia meus queridos do signo de escorpião, sejam muito bem-vindos, espero que vocês se encontrem todos bem, hoje vou fazer a vossa mensagem de amor, mas antes de iniciar a mensagem eu faço questão de informar qual é a energia do arcanjo que rege os domingos. É o arcanjo Miguel, a cor da bela é o laranja e é o arcanjo que tem mais força, mais poder neste dia. Aos domingos é o arcanjo Miguel. Claro que todos os outros arcanjos estão presentes, mas o arcanjo que está na frente ou lidera o domingo é o arcanjo Miguel. Lembrem-se que são leituras gerais, podem ou não ressoar com vocês, tenham a mente e o coração abertos para a mensagem. Consentem-se apenas na mensagem e se ressoa em algum ponto com a vossa vida neste momento. Eu apenas transmito o que me querem, o que querem que eu transmitam. Eu não sei tampouco quem receberá os vídeos, quem vai ver os vídeos. Eu apenas limito-me a fazer humildemente a transmissão da mensagem para vocês. Meus queridos cercanos, meus seres de olhos, sejam bem-vindos a esta mensagem ao signo de escorpião. Mostrem-me por favor claramente a mensagem que devo transmitir para amor no futuro próximo ou a energia que já está presente na vida de escorpião. Mostrem-me por favor claramente a mensagem que devo passar ao signo de escorpião para amor. Mostrem-me por favor claramente por mim e gratidão por todos nós pela vossa luz, pela vossa orientação e pelas vossas mensagens. Mostrem-me por favor claramente por favor qual a mensagem para escorpião. Qual a mensagem para escorpião por favor? Que é que os anjos podem trazer a energia principal para escorpião? Mostrem-me por favor claramente a mensagem que deve passar ao signo de escorpião. Vamos ver o que é este melhor. Por favor, mostrem-me claramente a mensagem mais promulgada para escorpião. Eu peço desculpa que às vezes o meu português não me sai muito bem porque eu já estou no estrangeiro há muitos anos e é muito raro falar em português. Eu sou sincera, eu até treino o meu português para não o esquecer através destes vídeos. Às vezes até me falham as palavras. Mas faz parte da vida, não é? Mas peço desculpa se às vezes não pronuncio bem ou se não consigo buscar a palavra certa e tento usar uma palavra que seja idêntica ou com o mesmo sentido. Por favor, mostrem-me claramente a mensagem para escorpião. Para amor. Mostrem-me claramente a mensagem para escorpião. Amor no futuro próximo, 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 amor no futuro próximo para escorpião, amor no futuro próximo, amor no futuro próximo, amor no futuro próximo para escorpião, amor no futuro próximo, amor no futuro próximo para escorpião, amor no futuro próximo para escorpião temos alguém está arranjar o equilíbrio porque finalizou algo finalizou algo do passado e isto às vezes são relacionamentos cármicos, ou seja, de copas falam muito de relacionamentos cármicos relacionamentos de outras vidas que não foi resolvido e veio aí esta vida para ser resolvido mas é alguém que finalizou, vocês escorpião finalizaram um relacionamento do passado um relacionamento que tem probabilidades de ser um relacionamento de outras vidas porque seis copas remete-me muito a relacionamentos cármicos e que ainda estão a equilibrar as emoções ainda estão a equilibrar as emoções depois deste desfecho porque a morte traz o fim mas traz a transformação, transformarmos esta situação e daí ainda existir a necessidade de equilibrar este término e este fim vamos ver o que mais o que mais para escorpião, por favor alguém que está como a meditar temos o quatro espadas que falam-nos a meditação e este deck temos aqui as três espadas aqui em cima e faz-me lembrar muito as três espadas o três de espadas que é o coração trespassado pela dor é alguém que foi trespassado por uma dor a dor deste fim e que agora está como em repouso encontrar a sua própria paz o seu equilíbrio para se poder equilibrar deste desfecho o que mais me podem dizer para escorpião, por favor o que mais me podem dizer para escorpião, por favor o que mais me podem dizer meu amor, vim por o próximo para o segundo escorpião não achando para a minha mensagem poder transmitir ao segundo escorpião no amor que eu seja apenas por aí a ferramenta da vossa mensagem temos a sacerdotisa algo foi descoberto alguém que tinha uma intuição muito grande em relação à situação e a sacerdotisa fala-nos em segredos e aqui como está por baixo da morte este segredo foi descoberto e daí o fim o que mais me podem dizer, por favor ou menos mais uma lâmina ou menos mais uma lâmina, por favor o que vai no futuro próximo olha, até temos duas acho que são duas alguém se sente traído deixado no escuro alguém chora muito esta perda ou esta descoberta é o sentir-se deixado ao frio sentir que não foi valorizado e temos o sete de ouros o tempo divino fala-nos do tempo divino tudo acontece no tempo divino e esta esta verdade ou este fim esta situação aconteceu no tempo divino mas eu acho que este tempo divino é uma mensagem extra para vocês e eu vou clarificar é a sensação que me dá é tempo divino mas é uma mensagem extra para vocês vamos lá ver o que é que eu quero dizer por favor clarifica-me este sete de ouros o que é este tempo divino o que é que o tempo divino traz o que é esta colheita este tempo divino porque o sete de ouros fala-nos muito a mim fala-me muito daquilo que semeamos e colhemos mostrem-me por favor sete de copas escolhas o que mais me podem dizer sobre este tipo divino o que é estas escolhas dez de espadas o que mais me podem dizer e temos o peixe de copas aqui o tempo divino é quase como vos desce a vocês escorpião depois de finalizar esta situação no tempo divino vir escolhas ao vosso caminho e finalizar esta dor do relacionamento que foi finalizado o dez de espadas fala-nos em fins é o chegar ao fim é o ciclo completo desta situação de dor e a vosso caminho no tempo divino está algo novo mas é algo que ainda é imaturo não é nada que eu possa dizer assim é um amor é uma relação para toda a vida não é algo sim que vem ao vosso caminho algo novo uma novidade nova mas é algo muito imaturo algo que ainda é o início de algo que pode virar uma coisa com muito significado uma coisa estável mas neste momento o que virá a vosso caminho é o início é como eu associei agora e veio uma imagem do louco o lançar-se no escuro iniciar algo no escuro mas iniciar-se sem saber muito bem o resultado que existirá desse início é o lançar-se no escuro lançar-se na esperança é o ato de fé de fazer algo novo mas não ter a certeza muito bem do que resultará mas como aqui me diz a primeira mensagem existe algo melhor existe algo melhor remete-me que apesar de se calhar esta proposta ser no início vos dar a sensação que pode ser algo passageiro eu acho que vale a pena tentar acho que vale a pena tentar mesmo que seja passageiro nem que seja ao menos para vos libertar um pouco e ajudar a ultrapassar e encontrar o equilíbrio e esquecer um pouco e sair deste modo de estar parado de estar preso de não ser capaz de se movimentar por falta de equilíbrio se calhar é quase como um empurrão um empurrão do divino para te tirar deste modo de estagnação de te ajudar a equilibrar se calhar de uma forma mais rápida os teus sentimentos as tuas emoções se calhar com algo que é uma novidade algo que te liberta um pouco de tudo que foi vivido e a finalização deste relacionamento vamos ver o que é que os anjos do romance têm para vocês escorpião por favor anjos mostrem-me por favor anjos do romance qual a mensagem para escorpião no amor fala a mensagem por favor de escorpião no amor escorpião no amor gostem-me escorpião no amor por favor fala a mensagem aqui diz este poderá ser aquele este colbido ano aquele é pode ser a pessoa que tu buscas e depois tu estás pronto para conhecer o romance o parceiro romântico de qual estás à procura eu remeto-me aqui eu acho que no início podes achar que é algo que não dá certo ou uma paquera como os brasileiros dizem mas se calhar pode ser aquilo que tu procuras a nível do parceiro e daí a carta remeter novamente aqui tem algo melhor e aqui diz-nos tu estás pronto para conhecer o teu parceiro romântico que tu procuras vamos ver mais uma energia mais uma energia por favor para escorpião mostrem tantas conversas de coração a coração aí está o começar o conhecerem-se discussões honestas de mostrar os teus sentimentos um ao outro é alguém que possivelmente vocês ainda não têm muito conhecimento sobre a pessoa e vão-se conhecer lentamente daí a mensagem de ser é uma mensagem é um início mas é algo muito imaturo é algo que vocês ainda não conhecem precisam de ainda aprender muito um sobre o outro para se libertar de uma decepção do passado a finalização o que eu disse é algo novo para vos tirar desta estagnação e vos dar algum equilíbrio devido a esta decepção que vocês tiveram no passado porque alguém usava uma máscara falsa a mentira algo estava escondido e vocês descobriram e temos animum que é lua de mel para este novo começo para esta nova oportunidade que vocês terão no futuro mas é algo como eu disse que vocês vão quase como passos de bebê passos de bebê mas pode ser a pessoa que vocês realmente procuram para ter na vossa vida a nível de romance vamos ver o fundo do deck a mensagem escondida eu gosto de ver o fundo do deck para ver a mensagem escondida eu sou um bocadinho cusca mas o adivino conhece sabe que eu gosto de ver tudo eu gosto de ver tudo e quando tenho dúvidas então é que eu pergunto 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 até dizer assim ah agora entendo eu sou assim não vale a pena no fundo temos relacionamento e equilíbrio é aquele que se calhar procuras e vai me remeter à carta este pode ser aquele que tanto procuravas a nível de relacionamento alguém que te dá e recebe da mesma forma o equilíbrio no relacionamento imperatriz atenção fala-nos de fertilidade pode pode ser o criar o nascer algo estável algo que os traz a satisfação a nível de relacionamento aqui é o criar a estabilidade criar um relacionamento estável mas também peratriz fala-nos muito de gravidez de fertilidades de criar de gerar por isso se não querem é como eu digo isto tem que ser um pouco passos de bebê não acelerem muito o passo é o que tenho a dizer mas isto vai gerar o que em vocês o vosso amor próprio o ser valorizado o ser valorizado saber que esta pessoa não apenas recebe o vosso amor e o vosso carinho mas também dá-vos o amor e o carinho que vocês merecem e temos meus queridos minhas queridas um novo amor algo vai começar muito pequenino é quase como acender uma fogueira e a gente põe aquela chama pequenininha aquelas palhas pequenininhas para acender a fogueira e depois vamos acrescentando lenha e lenha lenha até se tornar um fogo grande e é o que acontece aqui é algo que vai acontecer muito quase de uma forma inocente é algo que acontece quase de uma forma inocente inesperada mas é algo que depois vai se tornar num início de um grande amor porque e o vosso passado vai sentir que perdeu uma oportunidade com vocês mas também aqui me pode remeter ao divino de estar oferecer mas eu aqui acho que é porque se repararem esta imagem está a dar muita atenção à oferta que está a ser oferecida e aqui leva-me muito para o passado porque até temos uma senhora não temos a mão divina temos a imagem de uma menina e aqui acho que é o teu passado escorpião sejas homem ou mulher enquadra a tua realidade que ao ver este novo início na tua vida a ver a tua felicidade a ver a tua estabilidade emocional a ver este novo amor no teu caminho na tua vida vai-se sentir como o perdeu a oportunidade que teria contigo perdeu é como diz o brasileiro também que agora está-me a vir à cabeça afilando-o afilando-o porque foi alguém que não soube dar valor temos aqui o imperador é alguém que não soube dar valor é alguém que é muito controlador é alguém que a última palavra tem que ser desta pessoa é quase como anulassem anulassem a vossa autoestima autoestima é como se anulasse a vossa autoestima como tivesse anulado a vossa autoestima mas este novo amor vai-vos voltar a incendiar a trazer a chama da autoestima sentir-se bem consigo mesmas porque aqui também fala da beleza feminina do estar bem a nível connosco mesmo a nível de nos amarmos a nós de nos acharmos o suficiente capazes de ser amadas e de amar e daí quase que renasceres quase que renasceres de volta a teres a tua luz a tua força interior esta é a vossa mensagem escorpião algo vai começar novo passinhos de bebê mas é algo que no futuro poderá ser aquele amor que tu tanto procuravas aquela pessoa que tanto querias na tua vida mas é alguém que ainda vocês vão-se ainda conhecer lentamente vocês vão conhecer-se lentamente não vai ser nada fugaz mas sim o conhecerem-se espero que vos tenha ajudado de alguma forma esta mensagem lembrem-se que eu apenas sou o carteiro eu recebo a mensagem a carta meto a carta na vossa caixa postal vocês tiram leem veem e depois decidem o que fazer com a mensagem e com a carta as decisões são sempre vossas deixo isso sempre bem claro o meu muito obrigado espero que de alguma forma esta mensagem vos dê algum alento alguma orientação e a gente volta a se ver num próximo vídeo e numa próxima e nova mensagem que ainda não sei qual será mas que irei a fazer eu tenho uma pequena ideia mas ainda não estou muito certa se adeverei ainda fazer ou não fiquem bem e façam decisões sábias principalmente decisões que vos ajuda vocês vocês têm que pensar primeiro em si isso não é ser egoísta pensarmos em nós sem prejudicar os outros não é ser egoísta é olharmos é olharmos por nós mesmos agora uma coisa é quando olhamos por nós e prejudicamos os outros isso é ser egoísta agora quando a gente não é egoísta quando a gente se autoajuda a nós isso é amor próprio não se esqueçam disso o meu muito obrigada e até o próximo vídeo fiquem bem tchau tchau tchau